No Vale do Jequitonha, um homem foi preso suspeito de depredar as imagens sacras de uma igreja. Ah, gente, o que é isso, gente? Não é só questão do objeto, né, gente? É mexer com a fé das pessoas, né? Esse caso foi registrado na cidade de Araçói. Ô, Fantônio, que falta de respeito, hein? O que é isso? Ele quebrou utensílios de decoração, de móveis, eles estavam estourando tudo. E depois, no meio daquele barulho todo, de repente, ele saiu da igreja e o primeiro carro que ele achou pela frente, ele pediu socorro. A pessoa não teve nem tempo de prestar muita atenção e já o colocou dentro do veículo e já o levou para o hospital onde ele foi internado. Então, a polícia, quando tomou conhecimento, esse cidadão já estava no hospital, no centro de Araçói, já sendo atendido pela equipe. A informação que nós recebemos é que esse cidadão está em tratamento por problemas emocionais, psiquiátricos, mas é uma pessoa que, às vezes, é resistente a tomar os remédios, a fazer o procedimento, o tratamento, e aí perde o controle e acaba a produzir esse tipo de situação. Mas, já está no hospital, estabilizado, e assim que sair do hospital, será levada a delegacia para ser ouvido, a família tem acompanhado. Então, o Nicomédi tem essa questão do cidadão ter passado por um surto psicótico. Essa é a primeira versão a respeito dessa situação. As autoridades responsáveis pela igreja matriz de Araçói já estão tomando providências para a recuperação do que foi danificado. Mas, Nicomédi, realmente é uma situação difícil, porque, de um lado, você tem a unidade, a igreja, e, do outro, você tem uma pessoa instável, desestabilizada, e não se sabe por quê. Nossas orações para que esse cidadão possa se recuperar, Nicomédi. Inclusive, Antônio, meu comentário vai sempre assim, nessa direção, né? Meu comentário é contra o vandalismo e contra a intolerância religiosa. Mas, ponto e vírgula, quando você traz uma questão relacionada a um tormento mental, a uma falta de medicamento, a gente que já é acompanhado pelo CRAS, sei lá qual é a outra entidade que acompanha lá, aí já é diferente, né, Fantônio? Aí já é um acompanhamento mais acurado aí, mais firme, para que a pessoa não venha a ter outro problema, né? Porque pode gerar um mal maior, né? Então, o vandalismo e a intolerância religiosa tem que ser combatido, está num lado, mas, do outro lado, a gente está falando da pessoa com um tormento mental, né? E, segundo, consta a ocorrência já comprovadamente, né? Porque eu e o Fantônio não somos médicos nem perito para afirmar coisa dessa natureza, né? Porque a família mesmo é que informa para a polícia. Obrigado, viu, Fantônio? Já, já, tudo vai se recuperar e que o povo querido de Araçuaí, lá da Igreja Matriz, não fique ofendido com isso. Pelo contrário, né? Que possa se juntar para auxiliar essa família no acompanhamento a esse jovem aí. Um abraço, viu, Fantônio? Deus te abençoe, meu irmão. Paz para Araçuaí, Fantônio! E aí, Fantônio!